Ninguém da delegacia de homicídios quis falar sobre o assunto, mas os policiais informaram que a vítima chama-se Anderson Fernando de Souza, de 28 anos, mais conhecido como Titela. Ele é filho do dono deste trailer, na Avenida Joaquim Nelson, no Conjunto Renascença, Zona Sudeste. Anderson estava trabalhando como garçom quando dois homens chegaram de motocicleta e um deles efetuou três tiros de revólver na cabeça dele. A dupla que usava capacete fugiu em seguida. Segundo a polícia, Anderson era ex-presidiário e tinha uma extensa ficha criminal, tanto por tráfico de drogas, como assaltos e até homicídio. Até agora, a investigação aponta que o crime pode ter sido provocado por acerto de contas.